E tu e o chocolate, os moleque é conquistador E tu e o chocolate, os moleque é conquistador As minas ficam loucas, pensam que nós é modelo Já quer beijar na boca, só por causa do seu dinheiro Nós anda de honestidade, R1 e captiva Olhar pra nossas máquinas, a luz moleque é seca E tu e o chocolate, os moleque é conquistador E tu e o chocolate, os moleque é conquistador Quando nós faz um rolê, não tem uma que não fala E tu e o chocolate, os moleque é conquistador Vem abusar com a produção e sou palhaço 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 Palhaço